O ano de 2023 foi uma montanha russa, repleta de jogos, e alguns conquistaram nossos corações e cativaram a nossa imaginação. Enquanto o outro, prometeram aventuras emocionantes apenas para nos deixar entediados e desapontados. 2024 tem muito trabalho pela frente, será que estará à altura da ocasião ou será outro ano condenado ao esquecimento? Olá meus manos, aqui quem fala é o GamesDanny e hoje estaremos trazendo o que acreditamos que serão os maiores jogos de 2024. Prince of Persia The Lost Crawl Para começar, a Ubisoft decidiu mexer com a nossa nostalgia e irá lançar o novo jogo da série Prince of Persia. Com uma história original, Prince of Persia The Lost Crawl é um elegante jogo de ação em plataforma 2.5D que dá destaque à série de uma maneira única e jamais vista antes. O estilo de arte e o tema geral foram reformulados, pessoalmente eu achei incrível. O jogo está usando o nome Prince of Persia, embora esteja se afastando muito do que os fãs esperam da série. Se fosse lançado sobre outro nome, acredito que seria melhor recebido. Independente disso, temos muito para aguardar ainda, incluindo a capacidade de alterar a física e desvendar segredos, resolver quebra-cabeças e explorar o mundo vasto dentro de Prince of Persia. Vamos torcer para que a jogabilidade esteja à altura das expectativas. Eu vou ser sincero com vocês, eu sou fã de jogos de luta e o gênero teve um ótimo ano de 2023. Sendo assim, Tekken chega com uma nova cara. Está claro que os desenvolvedores não estão procurando reinventar a série aqui, o que é perfeitamente aceitável. As mecânicas e os sistemas pelos quais a série é conhecida permanecerão em grande parte, os mesmos. Mas os jogadores devem esperar algumas novas características, como o modo Arena Quest, um novo sistema de batalha de uma história totalmente nova. O jogo também contará com um elenco de 32 personagens, incluindo alguns favoritos dos fãs. E o melhor de tudo isso é que Tekken pretende tirar o máximo proveito da Unreal Engine 5. Usando uma fidelidade que os fãs da série nunca viram antes. Adiciona isso a uma jogabilidade mais agressiva e temos aqui um jogo de luta incrível. Dos criadores da série Arkham, chega ao Suicide Squad Kill the Justin. É um título que tem gerado muita expectativa, desde que foi anunciado em 2020. No entanto, após a recepção fraca no evento da Playstation em fevereiro de 2023, a equipe de desenvolvimento tomou a difícil decisão de adiar o jogo e repensar toda a experiência de jogabilidade. Pode haver mudanças significativas no núcleo do jogo, mas a última vez que ouvimos o Suicide Squad se passava 5 anos após os eventos de Batman Arkham Knight. Os jogadores assumiram em um papel de um dos Super 4 criminosos encarregados de eliminar a Liga da Justiça. O jogo de ação e aventura em um mundo aberto permitam aos jogadores alternarem entre cada personagem jogável no momento. Ou jogar com até 4 amigos. Cada personagem terá seu próprio conjunto único de movimentos e habilidades. Estamos genuinamente preocupados com o futuro dos jogos e super-heróis. Nos cinemas as coisas não vão bem e tirando o Spider-Man não temos vistos em muitos lançamentos. Tomara que o Esquadrão Suicida faça diferente. A Band precisa desesperadamente de uma vitória e o jogo Destiny 2 The Final Shape é a última expansão da saga Light and Dark. Infelizmente a equipe de desenvolvimento tem tido dificuldades com a entrega consistente de conteúdo e execução. Até agora nenhuma nova classe foi anunciada, mas os jogadores receberão um novo Super 4 classe além das atualizações tradicionais. De armas, alterações de equilíbrio, incursões, masmorras e tudo o que esperamos de uma expansão de Dash. As 4 temporadas tradicionais por ano estão sendo substituídas por 3 episódios. Uma nova, mas mais lenta. A forma de fornecer o conteúdo ao longo do ciclo da vida da expansão. A Band precisa cumprir essas expectativas porque todos esperam uma conclusão épica da saga atual. Hoje conhecido por seus jogos de terror atmosférico, a empresa do Reino Unido The Chinese Wrong está prestes a lançar um novo jogo que não vemos há quase 20 anos. Vampire Bloodlines foi lançado em 2004. Sim, faz muito tempo, mas aqui estamos quase 20 anos depois e Bloodline 2 está em desenvolvimento e previsto para ser lançado em 2024. Existe um vácuo de poder no núcleo dos vampiros e como um ancião, você está determinado a garantir que o equilíbrio de poder não fique descontrolado. Seja o tipo de vampiro que deseja derrubar tudo e escolha, a escolha é sua e o jogo parece apresentar elementos de stealth, combate e habilidades sobrenaturais. E tudo isso será observado à medida que o jogo continua em desenvolvimento em direção ao lançamento em 2024. Black Meek Hukong é inspirado no romance chinês Jornada West. Os vilumbres de jogabilidade que testemunhamos são realmente notáveis. Os jogadores assumirão o papel do Rei Macaco, conhecido como Sankong, em uma experiência fortemente influenciada pelo gênero Soul. O jogo em si tem um tom muito diferente, com uma paleta de cores vibrantes, mas o combate e a narrativa são certamente enraizados em um dos gêneros mais icônicos. O jogo teve uma grande presença na Gamescom em 2023, com inúmeros criadores e meios de comunicação, colocando as mãos nele e elogiando o jogo. Este é um jogo que eu pessoalmente tenho observado há algum tempo, embora tenha sido adiado, é difícil negar a ambição e a beleza do jogo que vimos até agora. E este é um jogo para ficar de olho em 2024, pode apostar nisso. Depois de falir e fechar as portas, a equipe do Teltei Games está de volta em uma nova forma. O Wolf Among Us 2 acontece seis meses após os eventos da primeira temporada, e você voltará ao mesmo mundo sombrio de Detetive Noah, onde não haverá finais de contos de fadas, e o estúdio afirmou que suas temporadas podem de fato ser experimentadas independentemente. Mas ainda recomendamos que você pegue o primeiro jogo, se a sequência chamar a sua atenção. O mundo está ansioso pelo próximo grande MMO. Vários títulos têm brincado com o lançamento nesse espaço. Como nosso coração, mais Blue Protocol definitivamente se destacou nas listas de desejos de muitos jogadores. Após o anúncio do jogo, o que foi relatado até agora tem sido geralmente positivo. Mas está claro que o jogo ainda precisa de alguns ajustes dos desenvolvedores. O sistema de combate de ação dinâmica e as supostas tramas épicas cativaram a imaginação dos jogadores. Empolgados por algo novo e refrescante no gênero, muitos elementos visuais e de jogabilidade de Blue Protocol têm sido comparados aos dos jogos recentes da série Zelda. Embora com mais estilo de anime, há uma sensação de familiaridade aqui que acreditamos que os jogadores irão apreciar. Mas apenas o tempo dirá se o jogo vai corresponder às expectativas de uma das audiências de jogos mais críticas. Blue Protocol pode não ser para todos, mas é um título que está em nosso radar com certeza. Final Fantasy VII Rebirth promete continuar a épica história que deixou os fãs confusos. Maravilhados e desejando mais. A primeira parte recontou a história conhecida pelos fãs de Final Fantasy VII de uma forma fiel, mas misteriosa. E embora toda a história seja entregue em três partes, o diretor assegurou aos fãs que o Rebirth será um jogo distinto, mais emocionante e memorável que o seu anterior. Não sabemos qual direção os desenvolvedores tomarão a segunda parte, mas é provável que vejamos o retorno da gameplay de ação em tempo real. No entanto, os desenvolvedores estão mantendo muitos detalhes sobre sigilo. Final Fantasy VII Rebirth continua sendo exclusivo para a Playstation, mas esperamos que eventualmente seja lançado para PC. Se você é fã de jogos da série Final Fantasy, provavelmente já está de olho nesse título há um bom tempo. Mas se não, fique de olho nesse aqui agora. Star Wars Outlands parece ser um tipo diferente de jogo de Star Wars, onde você não é um seguidor Sith ou Jedi, mas sim, como o nome sugere, um fora da lei. Até agora sabemos muito pouco sobre o jogo, além do fato de que você jogará como K, uma fora da lei, acompanhada por seu mascote peludo, Kynix. Você encontrará o sindicato Pyke, que são as gangues de motoqueiros locais, caçadores de recompensas e uma série de personagens associados à marginalidade na galáxia. Pessoalmente, eu estou empolgado pelo fato de estarmos jogando um jogo moderno de Star Wars. Embora essas facções não estejam excluídas, poucas informações reveladas até agora. Sugerem que elas terão um papel importante no jogo. A grande questão é se o jogo atenderá à expectativa dos jogadores. E se a equipe por trás do jogo, Dead Vision, pode criar um enorme mundo aberto de Star Wars. Grand Fall 2 levará os jogadores de volta há 3 anos antes dos eventos do jogo original. Forçando você a se adaptar em um novo continente e usar a astúcia, esperteza e diplomacia para conquistar a sua liberdade e retornar para casa. Existem poucos detalhes sobre Grand Fall 2 no momento. Mas o jogo original foi bem recebido, com uma avaliação sólida e desenvolvedores que prometeram entregar uma experiência de RPG ainda mais profunda. Desta vez com pouca mudança na forma. Esse é um mundo de fantasia cheio de potencial. O novo jogo é diferente de tudo que você já viu aqui. Você e seu carro, apenas, vocês precisam sobreviver. Esse é um promissor jogo de sobrevivência. Centrado em dirigir o seu carro enquanto o apocalipse acontece. Essa é uma interpretação surreal e cheia de anomalias no final do mundo. Será um hug light, onde cada incursão na estrada trará desafios únicos e estranhos. Gerados de forma procedural, esse é definitivamente um jogo para os amantes de direção e jogos de sobrevivência. Pela estrada, seu carro é o seu único companheiro. Você não tem amigos, você deve restaurar e aprimorar a sua lata velha à medida que avança. E descobre segredos e monstros assustadores em um tipo de fenômeno climático sobrenatural. Você pode explorar este lindo mundo com o seu carro, venciando uma história única. O jogo será lançado e não pode faltar na sua lista. Qual nome você daria para o seu carro apocalíptico? O nosso seria The Darkness. Claro, né? Esse é o Pacific Drive e estará disponível para PC e Playstation 5. Light Nygmars 3. Abraçando seus medos de infância, você jogará como Lona e Alô. Ou acompanhado por um amigo em Light Nygmars 3. Dessa vez, você deve sobreviver e escapar do Nowhere. Um lugar repleto de inimigos aterrorizantes e quebra-cabeças bizarros. Se você é fã da série ou está descobrindo pela primeira vez, este é um jogo que você vai querer conferir. Agora vamos conversar, galera. É claro que essa lista é apenas um pequeno aperitivo do que 2024 tem a oferecer. Até porque estamos começando 2024. Como sabemos, as coisas podem mudar. Gostaríamos de saber a sua opinião e contaremos com a sua ajuda aqui no canal. Estaremos o ano de 2024 inteiro por aqui e se quiser, tudo o que você precisa fazer para apoiar e ajudar, se chegou até aqui, é deixar o seu like e muito obrigado por assistir. Espero que este episódio tenha conquistado a sua inscrição de verdade e até a próxima. Bye bye, fui!